Já vamos para reportagens ao vivo aqui no Balanço. Gabriel Almeida está na sede da Polícia Federal em Goiânia e vai trazer informação sobre a investigação que envolve o deputado federal Gustavo Gaia. Está sendo investigado por desvio de verba parlamentar. Gabriel, muito bom dia para você. Oi, Eloares, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Desde as primeiras horas desta sexta-feira a gente acompanhou então a ação da Polícia Federal aqui em Goiânia e também em outras cidades do estado e também no Distrito Federal. A Polícia Federal cumpriu pelo menos 19 mandados de busca e apreensão contra alguns envolvidos aí nesse suposto esquema criminoso que envolve inclusive uma organização criminosa. Entre os investigados está o deputado federal Gustavo Gaia do PL. A polícia chegou na casa dele hoje por volta de seis horas da manhã e segundo o deputado inclusive acordou ali com a presença dos policiais. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão inclusive levaram o telefone do deputado federal Gustavo Gaia. A polícia cumpriu também um mandado de busca e apreensão na casa de um dos assessores do deputado. E lá os policiais encontraram cerca de 72 mil reais em espécie, dinheiro vivo. Todo esse dinheiro também foi apreendido e todo esse material foi trago aqui para a sede da Polícia Federal em Goiânia. Inclusive hoje de manhã nós conversamos com alguns policiais que participaram dessa operação e o delegado Martins, que era o responsável pela operação aqui em Goiânia. Ele disse que por volta de oito horas todos esses mandados já tinham sido cumpridos. O deputado federal Gustavo Gaia chegou a publicar um vídeo nas redes sociais em que ele disse que não sabia do que se tratava até mesmo essa operação até porque o processo era um processo físico e não digital e que os advogados dele iriam então solicitar acesso a esse processo. Nós tivemos, Luares, acesso ao documento inclusive da Justiça assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse documento os policiais ali durante a investigação eles comprovaram que o deputado pagava um prédio que fica no setor Bueno onde supostamente funcionava o seu escritório político, o seu gabinete parlamentar para então o funcionamento de duas empresas privadas ligadas ao deputado inclusive uma escola de inglês. E também teria contratado um assessor parlamentar para fazer ali essa assessoria através de uma empresa privada porque as investigações elas começaram depois da apreensão de um telefone celular durante aquela operação da Polícia Federal na operação contra os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Lá durante essas operações a polícia apreendeu o telefone celular de um homem e aí descobriu todas essas situações, começou então a investigar esses crimes em que supostamente o deputado federal Gustavo Gaia está envolvido. Só uma informação importante, nesse documento a polícia diz que para o pagamento desse prédio onde supostamente funcionaria o gabinete parlamentar do deputado ele fez pagamentos que variam entre 6 mil e 6 mil e 500 reais mensais. E para esse assessor pago através de uma empresa que emitia notas fiscais para propaganda e marketing e que seria então destinado a esse suposto assessor parlamentar o pagamento para essa empresa também foi de mais de 24 mil reais. Tudo isso agora é apurado pela Polícia Federal porque durante esta sexta-feira foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. São 18 investigados, entre eles o deputado, mas foram cumpridos mandados de busca e apreensão também no apartamento funcional do deputado em Brasília. Então são 19 mandados de busca e apreensão e 18 envolvidos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e aqui em Goiás, nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás e também Cidade Ocidental. Agora, esses documentos vão ser analisados pela polícia, esses celulares apreendidos e todos esses materiais vão passar por uma perícia. Vai ser tudo ali analisado e isso vai então orientar as investigações. O deputado é suspeito, ele não tem nenhum mandado de prisão em aberto e ninguém foi preso durante essa operação, apenas cumpridos mandados de busca e apreensão. Ainda hoje, Oluares, eu volto com mais detalhes desse caso, até porque o deputado Gustavo Gaia se pronunciou nas redes sociais durante a manhã desta sexta-feira, logo depois ali da deixada dos policiais, eles saíram lá da casa do deputado, ele postou um vídeo nas redes sociais, inclusive utilizando um outro aparelho celular, até porque o dele foi apreendido. E ali os policiais, então, depois de cumprir esses mandados de busca e apreensão, saíram. E ele postou nas redes sociais esse vídeo, trazendo mais detalhes, inclusive falando que tudo isso é perseguição, é culpa do sistema, porque aconteceu essa operação há dois dias das eleições. Oluares, eu volto com você. Daqui a pouco, então, tem uma reportagem completa a respeito desse assunto, inclusive com o posicionamento do deputado federal Gustavo Gaia. Muito obrigado, Gabriel.